Música Estamos na cidade de Londrina, na Eletro. A Eletro faz o trabalho de coleta do lixo eletrônico. E o que é o lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que liga na tomada, como por exemplo, máquina de lavar, micro-ondas, também ar-condicionado, também os monitores antigos, tubão, televisão também, que são as TVs antigas, que muita gente tem e quer descartar, não sabe como. A Eletro faz essa coleta. Essa televisão também é antiga aqui, Tubão LG, várias marcas, Filco, todo esse tipo de material, a Eletro faz essa coleta e dá uma destinação correta. Além disso também, como pode ver, tem muito mais coisa. Computadores também, a Eletro faz essa coleta, para fazer, no caso, o descarte da forma correta. Monitores também, aqui tem muitos monitores, que chegaram aqui, estragados, no qual a Eletro vai dar uma destinação correta. Alguns equipamentos que têm recuperação, eles acabam até fazendo a manutenção e doando para algumas instituições, para estar ajudando também a sociedade. Um compromisso com a responsabilidade social, que é de suma importância. A Eletro está atuando há mais de uma década na cidade de Londrina, com vários pontos de descarte. Também agora, na cidade de Tamarana, tem uma parceria com a rádio Tamarana FM, onde a sede da Tamarana FM existe, já um coletor da Eletro, esperando para que o morador da cidade de Tamarana possa fazer o descarte correto do lixo eletrônico. Hoje, vamos conversar com o Alex Gonçalves, saber um pouco mais da Eletro e também dos pontos de coletas na cidade de Londrina e as parcerias importantes para essa organização. Ao meu lado, Silvia Nagatsuyo, aqui da cidade de Londrina, que veio fazer o descarte de lixo eletrônico aqui na Eletro. É importante fazer o descarte correto? Sim, é importante. A gente, esse mundo muito consumista que a gente está, se a gente não descarta o que a gente não está mais usando no lugar correto, vai chegar uma hora que vai ser o mundo inteiro só lixeira. E é importante, então, a pessoa preservar o meio ambiente, né? Com certeza. E a nossa casa, né? E a casa, tem que ser bem cuidado. Você trouxe aqui um CPU que você não usava mais, né? Isso, faz um tempão já. Estava encostado lá? Estava, estava encostado. Agora sim, me apeguei, mas agora eu vou me desapegar. Foi isso que você pensou? Foi. Aí eu vou desapegar no lugar certo. É correto fazer assim, né? É, é o melhor. Tem muita gente que faz errado, acaba jogando no fundo de vaga, jogando em terreno baldio, isso é errado assim, né? Ah, isso aí é... É como diz, é dar um tiro no próprio pé, né? Um planeta não tem futuro se você não ajuda a preservá-lo, né? É, exatamente. Você mora aqui em Londrina mesmo? Moro, moro. Moro no centro? É, perto lá da UEL. Você atravessou a cidade para vir fazer o descarte correto? Sim. Não custou nada para você? Não, a minha consciência fica mais tranquila assim. E quando você vê alguém descartar errado, qual que é o sentimento? Tem bastante coisa para aprender ainda essa pessoa. Chegando aqui na Eletro, encontramos aqui o Fanático. O Fanático, você está também fazendo uma ação aqui na Eletro? Sim, a gente está fazendo agora uma parceria com o Alex aqui da Eletro aqui, para fazer aí um trabalho social, ecologicamente correto, junto com o Alex aqui, que o trabalho do Alex aqui é fenomenal. E junto com o podcast Fala Que Eu Falo, e junto com o Fanático, e junto com o Alex, a gente vai trazer aqui a melhoria que para Londrina merece. Somando forças então? Somando forças também. Então o podcast Fala Que Eu Falo lá no Instagram e também ao vivo, lá no Facebook, para ter certeza que a gente vai trazer vários assuntos bem legais, assim, falando ecologicamente correto. O pessoal achar o canal lá para poder ensinar também, como é que faz? É só entrar lá no Instagram, Fala Que Eu Falo, que ele é mudo, tá? E também vai lá no YouTube, nas redes sociais, Fanático, 26 Fanáticos, você vai achar o Fanático lá. Ao meu lado aqui da Eletro, Alex Gonçalves, fundador da Eletro, hein? Olha, já mais de uma década de trabalho, hein? Sim, nós estamos para 16 anos aí de trabalhos ambientais feitos aqui na região metropolitana de Londrina, né? E a população responde, né? É um estímulo, né? A gente começou esse trabalho em 2008 e com significativas toneladas de equipamentos retirados do mercado, né? Com um fim ambiental, a gente acabou fazendo esse trabalho e agora a gente está inaugurando, né? O CRC, que é o Centro de Recondicionamento de Computadores, que é uma parceria com o Ministério das Comunicações, né? E que também é um projeto que está iniciando e que deve ganhar aí a mesma notoriedade desses 16 anos que a gente vem trabalhando. Hoje a cidade tem, existe hoje na cidade vários pontos de coleta da Eletro, né? Nós temos pontos de coleta, principalmente nos shoppings, né? Que a gente tem dado uma certa prioridade para esses pontos, pelo fato de que as pessoas, elas, às vezes, não têm tempo de vir no horário normal, né? As pessoas têm em casa, das 8 às 6 da tarde a pessoa trabalha e os shoppings, eles têm um horário diferenciado, né? Muitas vezes eles vão até às 10 da noite, atuam nos finais de semana. Então a população que queira entregar os shoppings são os pontos que a gente tem divulgado para facilitar a vida da comunidade. Agora na cidade de Itamarana tem uma nova parceria com a rádio Itamarana FM, e lá agora a sede é um local de ponto de coleta da Eletro também, muito importante essa parceria, né? Sim, é importantíssimo a gente falar sobre as parcerias, né? Como essa de Itamarana, né? Que a rádio, muitas vezes nas cidades menores, é o único meio de comunicação que eles têm, né? E a gente está feliz de inaugurar esse ponto de coleta de eletrônico lá de Itamarana, que a rádio é um meio que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho todo. Não só a coleta, mas nós também temos a parte de doações, que a gente faz aqui para entidades filantrópicas, né? Que também é um serviço que a gente presta desde quando a ONG inaugurou. E essa parceria com a rádio vem a brilhantar mais esse trabalho. Pessoal que queira fazer o descarte correto, queira entrar em contato com a Eletro, qual é o WhatsApp de contato? 43-3339-0475. A comunidade pode estar entrando em contato. A gente lembra sempre que a coleta não tem custo para a gente ir buscar e retirar. Então, se você tem lá uma geladeira, se você tem um ar-condicionado, se você tem uma televisão, se você tem um forno de micro-ondas, é só você chamar pelo WhatsApp e a gente vai fazer a coleta gratuitamente. Os edifícios, condomínio fechado, quiser fazer uma parceria de coleta eletrônica, pode contar também com o apoio de vocês. Sim, lembrando que nós temos vários condomínios que a gente tem o coletor disponível para a população, para os moradores do condomínio descartar, né? E geralmente é fechado, né? Mas vários condomínios nos procuraram e solicitaram que o eletrônico também tivesse um tratamento como o lixo doméstico do dia a dia. E a gente também é muito grato a todos os condomínios que nos procuraram para fazer essas parcerias. Lembrando que a gente também está aberto a parcerias com outros condomínios e com outras empresas e entidades que queiram promover essa ação ambiental junto com o eletro. As prefeituras da região que já fazem uma parceria também é bem-vindo. Nós temos boas parcerias com prefeituras, inclusive. Lembrando que agora, no próximo sábado, nós estaremos com a prefeitura de Telemaco Borba numa coleta que vai ser realizada com a Secretaria do Meio Ambiente, que é uma das mais tradicionais coletas que a gente já vem fazendo aqui na Eletro. O pessoal de Telemaco Borba se articula, divulga, faz a campanha. É uma campanha com resultado extraordinário lá na cidade de Telemaco Borba que vai funcionar das 9 às 14 horas e a população de Telemaco Borba está convidada a participar. E então, sim, como é que você quer ver a manhã e aia-la? Obrigado.